Nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês alguma coisa que, para mim particularmente, por muito tempo foi um grande desafio. A gente está em muita pressa em muitas coisas. A gente quer resolver tudo assim, rapidamente. Tem pessoa que é extremamente assim, não consegue esperar. Sabe aquela pessoa que compra alguma coisa financiada em 30 anos, com 3 anos e já pagou? Não é porque ele quer ficar livre, não é porque ele não consegue esperar. E esse, se você virar e falar assim, calma, já era. Comprou um inimigo. Arranjou alguém para ser seu inimigo. Porque não tem calma, não tem paciência. E é tão interessante porque as coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, elas acabam refletindo, ou elas refletem, ou elas já são o reflexo daquilo que é a nossa vida com o próprio Senhor. E eu quero contar, quero me basear em três histórias que a Bíblia traz. Para a gente compartilhar e conversar alguma coisa bem rapidamente. E eu dei o nome de A Importância da Demora. Você pode dar o nome que você quiser. Eu chamei da Importância da Demora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já fiz isso aqui uma vez, mas nem todos estavam aqui. Então é bom a gente ir repetindo as perguntas para poder ir gravando na mente da gente. Se o Geraldo aqui, esse irmão tão querido, levantasse hoje e falasse para você assim, olha, eu posso te dar mil reais agora, ou dez mil reais daqui a dois meses. Qual seria a sua escolha? Mil reais agora? Ele não está confiando no Geraldo, não. Mas muitos de nós somos assim mesmo. A gente quer o que é imediato. A gente quer o que é rápido. Mas muitos de nós vamos esperar e olhar para o valor e falar assim, diferença de mil para dez. Eu pego dez, tiro o dízimo de mil. Já imaginou? É muito mais lucro. E talvez a gente possa, de olho no valor, pensar o seguinte, é melhor esperar. Dois meses. Vou passar um aperto, mas vou esperar dois meses e vou. Sabe por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos do valor. É muita diferença de dez para um. E por saber o valor, a gente arrisca esperar. E a gente se contenta com a demora. Na nossa caminhada, na nossa vida, muitas vezes, a gente não conhece o valor daquilo que Deus está fazendo. E por isso, a gente quer apressar os passos. E não está disposto, e não dá importância para a demora, entre aspas, de Deus na nossa vida. Mas Deus é muito... Me perdoa, Senhor. Não é isso, não. É só para ilustrar. Mas Deus é muito chato. Por que ele tem que demorar? Por que ele não pode ser mais rápido? Por que ele não pode ser mais imediato? Por que ele tem que demorar? E nos textos que nós vamos ler, Deus vai nos falar o que ele... Algumas das demoras dele, o que ele causa para nós, é para que a gente possa conhecer e ter revelado o que está dentro do nosso coração. É tão interessante, porque a gente lê os textos bíblicos, por várias vezes, Jesus fala assim, você pode pedir o que você quiser, e você vai receber. Sabe o que é isso? É um cheque em branco. Assinado. Hoje não tem cheque mais, né? É a senha do seu aplicativo. Deus deu o aplicativo, deu a senha e falou, pode fazer o que você quiser, pode pedir o que você quiser. Mas a verdade é que isso não tem sido a realidade da nossa vida. E por que que às vezes nós pedimos tanto e Deus demora tanto? Porque ele está querendo com isso nos mostrar o que está dentro do nosso coração. Se ele falou que a gente pode pedir e nós vamos receber, ele não está falando mentira, ele não é uma obra de merchan querendo nos enganar para nos conquistar. Ele está falando de uma coisa que é real e totalmente possível para cada um de nós. Mas ao mesmo tempo, ele usa dessa demora para mostrar para mim, para você, o que vai dentro do nosso coração e o que nos motiva a todas aquelas coisas. eu quero abrir com você em primeiro lugar o livro de Êxodo, capítulo 32. Enquanto você abre, eu vou te contextualizar o que está acontecendo aqui nesse Êxodo 32. O povo saiu, primeiro lá atrás, todos nós conhecemos a história, mas vale a pena a gente tornar isso fresquinho na nossa cabeça, na nossa mente, nessa hora. O povo foi parar lá no Egito, ficou lá 400 anos, algo em torno de 400 anos, como escravo, trabalhando como escravo, vivendo lá debaixo do chicote e nos últimos, no último período, quando Moisés se levanta para poder libertar o povo, o senhor fala com Moisés, você vai chegar lá e vai falar com ele, olha, vai falar com o faraó, deixa o meu povo ir para me adorar, para cultuar a mim. E aí, depois daquele episódio das dez pragas, o povo sai, tem aquele episódio do mar se abrir, das águas se levantarem como paredes, eles passam e tudo bem, chega num ponto que Moisés agora está no monte, está ali recebendo do senhor as tábuas da lei, aquilo que Deus estava querendo dizer, toda uma instrução, imagina gente, presta atenção, Deus escreveu numa tábua e entregou para Moisés, leva lá para o povo, olha que cuidado, olha que tratamento, olha que intencionalidade de Deus, querendo conduzir o povo. Aí, enquanto, só que enquanto Moisés estava lá, nós chegamos nesse texto aqui, que é esse do capítulo 32, e que nós vamos ler alguns textos aqui comentando alguma coisa. O primeiro versículo diz assim, olha, o povo, então, nesse contexto, já saíram do Egito, já experimentaram a libertação, experimentaram o milagre nas águas, experimentaram o milagre de ser alimentados, experimentaram todo tipo de milagre, agora Moisés foi para o monte e Moisés demorou um pouco. Então, diz assim o texto, olha, o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-lhes a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Irmãos, uma pausinha. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Isso depõe quanto à inteligência de qualquer um. Eles acabaram de fazer um ídolo agora e falaram, esse é o que nos tirou do Egito ontem. ontem, essa coisa não existia. Mas agora, ela estava recebendo o louvor e o crédito de uma coisa que ele não fez, nem poderia. Vamos imaginar, não vamos considerar a impotência, a falta de poder dele, não. Vamos considerar a partir do momento da sua existência. Ele passou a existir agora e estava recebendo o crédito de alguma coisa que foi feita ontem. Mas a idolatria faz isso, irmão. A idolatria tira a gente do eixo. A idolatria tira a gente, trava a língua, a idolatria tira a gente, mexe com o nosso bom senso, mexe com a nossa razão. E antes que você pense assim que, ainda bem que eu não sou idólatra, o Novo Testamento coloca muitas coisas equiparadas à idolatria. Muitas coisas. E lá, no Novo Testamento, a idolatria é chamada de cobiça. E, por muitos textos, nós vamos ver a idolatria, o adultério, a mentira, em certa ocasião, colocada na mesma frase. Na mesma frase do texto bíblico. porque a idolatria é no espírito o que o adultério é no natural. A idolatria é no espiritual o que o adultério é no natural. Cobiça. Isso mexe com a gente. A gente olha para esse povo de Israel, condena as suas ações, mas a gente não cria vergonha na cara. e fazemos a mesma coisa. O povo de Israel negou com aquele ídolo, negou aquilo que Deus tinha feito por eles. Já não era mais Deus. Agora é esse povo, é esse ídolo. Invariavelmente, um pecado segue o outro. Invariavelmente, um pecado leva a outro. porque quando a gente perde, quando a gente esquece do valor daquilo que foi feito, fica muito fácil se perder. Muitos preferem esperar 10 mil reais porque entende o valor de 10 mil reais se comparado a mil reais. Mas muitos, por qualquer coisa, abraçam o que está no momento, naquela hora. E com isso se perde na área moral, na honestidade, na área espiritual. e depois ainda fala assim, é culpa de Deus. É culpa de Deus. Presta atenção numa coisa. Deus não é culpado de nenhum passo errado que eu e você der. Para de culpar Deus das coisas. Deus não ouviu minha oração? Não ouviu? A resposta dele, às vezes, é se colocar mudo. Ou, às vezes, a resposta dele veio e você não ouviu porque não era a resposta que você queria ouvir. Não era aquilo que o seu ouvido, que o meu ouvido queria ouvir, mas Deus falou, é isso. Eu li certa vez e peguei para mim que a resposta de Deus, orar é um perigo porque Deus sempre responde. Orar é um perigo, irmão. porque Deus sempre responde. A resposta dele pode ser sim ou barra. Pode ser ou não? Choramos. Pode ser talvez e, às vezes, pode ser é você a resposta. Senhor, nós estamos orando para que o Senhor levante um ministério de visita na igreja. Vem a irmã que fala assim, eu estou te convidando a participar. Você, Deus está falando com você, você é a resposta. Senhor, nós queremos uma igreja tão pulsante, tão cheia do Senhor. Aí vem a irmã que fala assim, nós vamos ter uma festa, nós vamos ter isso, vai lá, participe, precisamos de mão de obra. É você a resposta da oração. Sou eu a resposta da oração para esse momento. vamos voltar para o texto. Versículo 5. Vendo isso, Arã edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Meu Deus, que insanidade. Que insanidade desse homem. então agora a gente faz um ídolo e vamos fazer com ele um culto de oferta, levantar um altar de culto e oferta ao Senhor. Cadê o juízo, gente? Cadê nosso juízo? Deus, presta atenção, Deus não compartilha o seu trono com ídolos. Deus não compartilha o seu trono com ídolos. E eu estou dizendo para você que Deus e para mim também, primeiro para mim, que Deus não compartilha o trono dele com os nossos ídolos. E eu tenho toda a convicção que você não tem um bezerro de ouro aí na sua casa agora, na sua vida, no seu dia a dia. Mas que eu e você podemos ter ídolos que foram levantados no nosso dia a dia, que são tal e qual em sua essência um bezerro de ouro. O nosso orgulho. Irmãos, somos uma coisa que, quando estamos com todo mundo que é tão gostoso, eu estou numa expectativa para essa festa das nações. Estou numa expectativa de ouvir aqueles irmãos falando lá do trabalho deles com missionários aqui. Esqueci. Como é que é o nome? Ciganos? Lembrei. Eu ia falar mendigos. Entre os ciganos, obrigado. Quem sofrou? Eu estou numa expectativa de ver tudo que vai acontecer. Mas, às vezes, irmãos, nós somos movidos pelo nosso eu, pelo nosso orgulho. levantamos bezerros de ouro e queremos com eles adorar o Senhor. Queremos com eles adorar o Senhor. O nosso arrependimento, às vezes, não chega nem numa lágrima. É só um convencimento que fala ah, é, é, eu até choro, às vezes, até choro na presença de Deus. Ai, que presença de Deus, não sei o quê, mas eu saio e continuo do mesmo jeito. levantando ídolos e querendo com isso, com eles, adorar o Senhor. Eu tenho uma palavra para definir isso. Cara de pau. Cara de pau. Somos nós. A igreja desse tempo, uma igreja cara de pau. Esse povo não soube, o povo de Israel não soube esperar a Deus. E é tão triste isso, irmãos. porque quando a gente não sabe esperar a Deus, não saber esperar a Deus nos faz tomar decisões que nós nunca imaginávamos no seu grau de tolice e pior, nos leva a pecar. E às vezes, pecamos, entenda o que eu vou dizer, às vezes, pecamos em nome de Jesus. Não, porque vai ser assim, em nome de Jesus. como se isso chancelasse qualquer atitude irresponsável nossa. Muitos hoje buscam textos bíblicos, experiências para tentar justificar o erro, mensagens dos pastores. Não, porque aquele pastor falou isso, eu concordo com ele. Hoje nós somos mais tele-irmão, tele-membro, tele- qualquer coisa do que irmão de abraçar, de sentir o cheiro um do outro, de comer junto. E isso eu estou dentro. Comer junto, você me dá de um parceiro, está aqui, sou eu. Sabe o que o senhor tem me falado esses dias? Mentira sempre vai ser mentira. pintada de verde, de amarelo, de preto, de roxo, de rosa, de qualquer cor, cheirando bem, qualquer coisa que você colocar para adornar, ela na sua essência é uma mentira. Desonestidade sempre vai ser desonestidade. Ah, não, mas tem um propósito, tem um porquê. Não, irmãos, não tem propósito, não tem porquê. Tem uma essência que quer dizer desonestidade. fere a santidade de Deus. Só isso. Impureza sexual sempre vai ser impureza sexual. Não, mas Deus entende a minha necessidade, Deus entende o momento cara de pau. E vou dizer de novo, cara de pau somos nós que procuramos justificativas para aquilo que Deus está falando. Não lhe convém. estamos levantando os ídolos que temos afastado do Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte ofereceram o holocausto e sacrifício de comunhão. Irmão, não dá para a gente, a gente não tem tempo para poder tratar isso aqui. Mas você pode chegar na sua casa e vá descobrir, vá ler na Bíblia, peça ao Espírito Santo, vá pesquisar o que é sacrifício de comunhão. Olha a mistura que eles fizeram. um culto ao Senhor que o Senhor implementou, agora eles trazem um ídolo e com aquilo eles querem fazer um culto ao Senhor. Meu Jesus. Todo o ritual cristão, todo o adorno cristão necessário, toda pinta para falar é de Deus, mas lá no fundo, meu Jesus. Versículo 7. E aí começa um dos diálogos mais interessantes, mais interessantes que eu vejo na Bíblia. Primeiro, olha, presta atenção, diz assim, então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Olha, é Deus falando para o Moisés, Moisés, sai daqui, vai lá para baixo, porque o seu povo Moisés, Deus falando para o Moisés, o seu povo que você tirou do Egito se corrompeu. A Moisés era esperto, preparado, estudado. Aí no versículo 11, Moisés chega e fala assim para o Senhor, porém, falando de Moisés, porém, suplicou o Senhor o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte irmão? É muito interessante isso. Esse detalhe me chama, me chama atenção. Primeiro Deus vira para Moisés e fala, Moisés, desce daqui porque o seu povo que você tirou do Egito, Moisés, ele se corrompeu. Aí Moisés vira e fala assim, não, vamos lá para a Bíblia, vamos lá para a história, olha lá, Senhor, é o teu povo e foi o Senhor que tirou, não sou eu. que diálogo interessante. E aí Moisés ainda vai com mais argumento, versículo 12, porque diriam os egípcios, foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e baní-los da face da terra? Arrepente do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. E versículo 14, e sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. A gente lê esse texto, a gente lê essa palavra arrependeu, a gente assusta, fala assim, mas Deus então fez alguma coisa que teve que arrepender? Não, Deus mudou de ideia contra aquilo que ele pretendia fazer com o povo. Presta atenção, tem coisas que Deus vai mudar na vida de pessoas por causa da intercessão do povo dele. tem coisas que Deus vai me dar na sua vida por causa da sua intercessão e por causa da sua intencionalidade de aguardar nele, de esperar nele, de confiar nele. Aí, continua o texto bem rapidamente por causa do nosso tempo. Moisés desce e vai descendo ele e Josué e de repente Josué fala, tem um som de festa que só é esse, está parecendo, está tendo alguma festa, alguma comemoração e tal, 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 versículo 24. Então, eu lhes disse, isso, Moisés chega e conversa com Arão, Arão, meu filho, o que você fez? Que cabeça é essa? E a resposta de Arão, gente, é incrível. É incrível. Olha o que ele diz. Então, eu lhes disse, quem tiver enfeitos de ouro, traga-os para mim, como nós lemos lá no início. O povo trouxe-me o ouro. Olha, não, vê se não é o irmão cara de pau. Olha o que ele diz. Eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Agora a culpa é do fogo, não é minha não, não tem nada com isso. Eu só peguei e joguei e surgiu do nada. Mas lá atrás, fala que ele usou as suas ferramentas e construiu um bezerro. Você pode dar desculpa. Eu não vou falar você, porque eu quero me incluir nessa história. Eu e você podemos dar a desculpa que a gente quiser para Deus. Mas ele conhece a nossa história. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o que nós pretendemos fazer. A palavra de Deus diz que antes que uma palavra venha à minha boca, ele já conhece. Então, cara de pau, para de arranjar desculpa, cria juízo, vá para perto do Senhor, para os pés do Senhor. Ah, mas é difícil, é difícil, eu sou jovem, é difícil, cara de pau. Porque há uma palavra sobre você, jovem. Você é forte e tem desvencido, maligno. Cara de pau. Mas esta é o que eu chamo de a inteligência da idolatria. a inteligência da idolatria nos leva para um limite da burrice, perdoa a palavra, irmãos, mas eu tenho que falar. Não nos leva para um limite da burrice que é absurdo. Então, a demora de Moisés, o povo não soube esperar, não aguentou esperar e se perderam. Agora vamos para a segunda história, 1 Samuel 13. é a história de Saúl como rei de Israel. e esse momento da história era um momento peculiar porque eles estavam envolvidos em guerra como grande parte da história registrada e nessa guerra chegou o momento que Saúl tinha que tomar uma decisão. Porque o povo estava começando a se dispersar. O povo estava começando a questionar será que é, será que não é, cadê Samuel, Samuel não chega. Como é que vai ser essa história? Nós vamos lutar, não vamos e tal. É aquela história, a rádio peão funciona, e aí um desanima, o outro desanima. Saúl vendo aquela história, versículo 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saúl ficou em Jigual e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Versículo 8. Ele esperou sete dias. o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Jigual e os soldados de Saúl começaram a se dispersar. Então ele ordenou, rei, né? Pode tudo? Rei pode, muita coisa, mas não pode tudo. Ele então ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Mais uma vez, sacrifício de comunhão. o mesmo sacrifício que foi feito com o bezerro de ouro por Arão. Saúl ofereceu então o holocausto e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saúl foi saudá-lo e perguntou-lhe, Samuel, o que que você fez? Bom, a gente precisava aqui de um grupo de teatro para poder encenar essa história, porque quando eu olho esse texto, quando Samuel pergunta para Saúl, a gente pode ler assim, o que que você fez? Mas eu acredito que nessa hora Samuel falou assim, Saúl, meu filho, o que que você foi fazer? Que absurdo é esse que você cometeu? Vamos lá. Ainda no versículo 11, Saúl respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto, não tinha jeito, eu estava numa encruzilhada. Disse Samuel, você agiu como um cara de pau, como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. É muito mais do que fazer um holocausto, muito mais do que fazer um sacrifício, desculpa, a essência é desobedecer aquilo que Deus estabeleceu, desobedecer aquilo que Deus estabeleceu. E aí, irmãos? Vamos voltar na mentira, vamos voltar na desonestidade, vamos voltar na santidade, vamos voltar na impureza sexual, vamos voltar no cônjuge ser teu único parceiro, vamos pensar naquilo que o Senhor nos colocou e que exige de nós uma obediência? Ele continua, se você tivesse obedecido, ele estaria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora seu reinado não permanecerá. Saul fez algo que era ilegal, ele não aguentou esperar a demora. E eu estou para te dizer, aquilo que você está procurando em Deus e que está demorando é porque tem mais valor do que uma coisa muito imediata. E Deus está usando isso para te mostrar quem é você e para te preparar para receber aquilo que ele tem para você. Ele não é um Deus mau que vai nos privar de coisas que aos nossos olhos são coisas boas. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, você está olhando para uma coisa, mas eu estou olhando para muito mais do que essa simples coisa. Já disse e vou repetir, nós olhamos para o resultado, Deus foca no processo. Deus quer ver você crescendo cada dia, todos os dias. Deus quer ver você desenvolvendo uma cultura de oração, de adoração, de gratidão. Deus quer ver você desenvolvendo uma cultura de dependência dele. Não é só pedir para ganhar qualquer coisa, não, é crescer, crescer num processo junto com Deus. Ele tomando a nossa mão, nos conduzindo e nesse processo mostrando, você ainda está com o seu coração, o povo do Egito. Eles saíram do Egito, mas a idolatria do Egito estava dentro do coração deles. Por isso que a primeira oportunidade que eles tiveram, eles retornaram para o Egito, ainda que espiritualmente, porque vamos fazer um ídolo para nós. Saúl também não soube esperar, estava dentro do coração deles, eu tenho que fazer de qualquer jeito, eu tenho que resolver esse problema. Calma, era ilegal Saúl oferecer um sacrifício, mas ele quis fazer. Saúl ficou com medo porque o povo estava se dispersando. É tão interessante que tanto Arão como Saúl, a origem do pecado foi o temor aos homens. Arão estava temendo a reação do povo de Israel e Saúl temendo que os soldados dele abandonasse. Estava preocupado muito mais com a reputação de cada um. Quem sou eu? Não, tem que tomar cuidado porque eu sou líder dos jovens, cadê o líder dos jovens? Sou líder dos jovens, então é a minha reputação, eu faço parte do conselho da igreja, agora eu sou presbítero, não é Arthur? Agora eu sou isso, agora eu sou aqui, agora eu sou membro dessa igreja, estou mais preocupado com a minha reputação. para irmãos, Arão estava sob a pressão dos líderes e Saúl estava sob a pressão da debandagem ou da saída do povo, dos soldados. Saúl tinha medo da opinião das pessoas, da sua reputação, como bem disse o Geraldo, sempre que o senhor expõe as nossas inseguranças, ele nos faz um favor. Presta atenção, sempre, toda vez que o senhor colocar, mostrar para você alguma área que você tem um nível de insegurança elevado, ele está te fazendo um favor, porque está te despertando, cuida disso, com calma, com tempo. Eu gosto de dizer que insegurança é segurança no lugar errado, porque a gente se apega a insegurança querendo ficar seguro, a insegurança no lugar errado. Samuel não veio, disse ele. Gente, a gente peca porque a gente é bobo demais, porque as desculpas são as mesmas, eu acho que Deus deve estar cansado dessas desculpas, sinceramente. Desde Adão sempre houve uma intenção de transferência, desde Adão. Ah, foi fulano, ah, foi fulano, agora Saúl, Samuel, Saúl chega para salvar, Samuel, você demorou demais, Samuel. Então, porém, se você tivesse chegado antes, nada disso tinha acontecido, mas como você chegou depois, as coisas aconteceram, quer dizer, não era porque o coração dele estava naquela ansiedade, querendo resolver com suas próprias forças, com a sua... Não, não é nada disso. É interessante que os dois tiveram o mesmo problema, nenhum deles, nenhum temor a Deus a oferecer oferta ilegal. Em ambas as situações, em ambas as histórias, nós temos uma demora causada pelo Senhor. Mas quando Deus demora, Ele não está punindo a gente, irmãos. Não é um castigo. Presta atenção, se tem alguma coisa hoje que você está buscando do Senhor e que você está sentindo que está demorando, não entenda isso como um castigo, uma punição de Deus. Olhe para isso com uma nova perspectiva. Deus está me levando a um processo para construir algo muito grande para a frente. Nós olhamos agora para o resultado. Queremos os 10 mil reais lá no final. Deus está olhando hoje para o processo. Fala assim, você vai aprender o que é esperar, o que é ter paciência. Eu vou revelar o que está dentro do seu coração. Eu vou revelar a insegurança que você está vivendo nela. eu vou revelar os propósitos, os seus propósitos dentro do seu coração. O que você está passando? E com isso você vai poder trabalhar essas questões. Você vai poder ser curado nessas questões. Você vai ser edificado nessas questões. E às vezes a gente ora, ora, ora. Aí tem um que fala assim, é oração, é orar e fazer alguma coisa. Você vai lá e começa a brigar. Em alguns casos, você briga literalmente. e Deus deve estar lá dizendo assim, oh, meu Deus do céu. O povo de Israel acusou Moisés. Arão acusou o povo de Israel. Saúl acusou Samuel. Mas, na verdade, as duas histórias nos revelaram o que havia dentro do coração de cada um dos seus protagonistas. E a gente precisa atentar para isso. Deus nunca quer envergonhar o seu povo. Mas, se a exposição for necessária para edificar o seu povo, ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando ele tornar clara a sua insegurança, agradeça ele e corra para o lugar onde a gente possa estar seguro. Ao negarmos nossa responsabilidade na nossa vida, nós simplesmente atrasamos o nosso processo. E eu vou dar um salto aqui para a gente para a última história. que eu vou passar muito rapidamente. A terceira história está em 1 Samuel 24. Vou contar para você a história que está acontecendo aqui. Davi, por causa daquele ato lá de Saúl, ele foi, Deus o destituiu da condição de rei. Mas ele ainda continuou reinando. E Davi foi ungido rei, como todos nós conhecemos. E sabe de uma história? Davi levou 11 anos, aproximadamente, uns falam que foram 13. Do dia em que ele foi ungido rei por Samuel até o dia em que ele tomou a posse no trono. 11 anos. Ele só foi rei o dia que ele sentou no trono ou ele era rei o dia que Samuel... A gente tem que pensar nisso. Bom, e Saúl percebeu o que estava acontecendo. Diz o texto que Saúl começou a perseguir Samuel... Desculpa, Davi. Presta atenção, irmãos. Isso virou a cultura de Saúl. Eu não descanso enquanto eu não acabar com esse moleque. Menino atrevido. Está querendo tomar meu lugar? Vou acabar com ele. E aí chega um dia que Davi e os seus soldados estavam escondidos numa caverna. E Saúl diz o texto que Saúl entrou para fazer as suas necessidades naquela caverna. e aí que vem uma coisa tão interessante. Quando Saúl estava lá, os soldados de Davi chegavam e falavam assim, Deus entregou o seu inimigo na sua mão às profetadas. Deus entregou o seu inimigo na sua mão. Vai lá que ele está sem soldado, sem arma, está lá numa posição desconfortável e acaba com ele. Davi vai e corta um pedacinho do manto de Saúl. Nós conhecemos a história. Ele diz para Saúl, ó rei, eu podia ter te matado, mas não te matei, mas está aqui a prova, cortei um pedaço da sua roupa, do seu manto, não sei o que, está lá conhecendo essa história. Mas o que eu quero destacar aqui? Às vezes nós damos ouvidos a quem não deve. Se Davi tivesse dado ouvido aos seus soldados, ele tinha desonrado aquilo que Deus estava fazendo com ele. Ele tinha atropelado o processo, ele tinha encurtado o processo e eu não sei se o resultado seria o mesmo. Ele tinha, na verdade, tirado o processo da mão de Deus, deixa que eu tomo conta, deixa que eu cuido disso, eu vou fazer. E nós olhamos falando assim, mas que cambada de soldado medíocre. Mas se você ler a história assim, nas entrelinhas, vai ver seu nome lá no meio dos soldados, porque nós fazemos a mesma coisa. Nós atropelamos aquilo que Deus quer fazer. Nós tacamos o nosso dedo querendo, Senhor, o Senhor não está sabendo. Claro que ninguém tem coragem de falar isso, não é? Não, literalmente, mas totalmente nas nossas ações. o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, por isso que eu vou fazer. Eu vou dar uma ajuda para o Senhor. Não lembramos, não atentamos que a demora de Deus pode produzir algo muito, de muito valor para nós. Quem conhece o valor de esperar em Deus, não se importa com a demora nas suas respostas. eu e você precisamos aprender isso. Qual é o valor de toda essa história? Porque se a gente conhecer o valor, nós vamos ter toda a convicção de aguardar o tempo de Deus. A tentação da demora é usar a minha capacidade de satisfazer minhas necessidades, meus propósitos e minhas promessas, ao invés de participar do processo de Deus de uma forma que seja a forma do reino. eu quero te dizer uma coisa, irmão, o processo de Deus é lento. O processo de Deus é lento. Não adianta. Sabe mais ou menos como é que funciona? Todos nós já passamos por aquela experiência triste de ter o pneu do carro furado. Não é? Aí, não sei se você é como eu, mas quando eu vou levar um pneu de um carro para poder consertar no borracheiro para consertar o pneu do carro, eu fico de olho lá, o que ele está fazendo. A primeira coisa que ele faz, ele tira a roda. Aí, ele vai lá e enche o pneu. Dá uma calibragem alta. Pressão. Aí, ele pega aquele pneu e coloca ele numa caixa d'água, numa banheira de água. Aumenta a pressão. Aí, ele vai mexendo, 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 até que ele vê o pontinho que está saindo um arzinho assim e fala, aqui está furado. Aí, ele marca. Aí, ele vem, esvazia o pneu, faz o remendo, tapa o buraco e depois, o que ele faz? Calibra de novo. Muito ar, pressão. Aí, pega aquilo, coloca lá na caixa d'água, na banheira de água, mais uma vez. Mais pressão. Aí, ele vai olhando, não tem mais nada, tudo certinho. Aí, ele coloca o pneu e põe a calibragem correta. É devagar. É um processo. São etapas que não podem ser puladas. São etapas que a gente tem que passar uma a uma para que a gente não corra o risco de instalar o pneu novamente e depois, na outra esquina, ter que voltar porque não foi bem feito. Deus faz assim. Pressão. Descobre onde está furado. Na água, mais pressão. Depois, vem com tratamento, cura. Aí, dá mais pressão para ver que está curado mesmo. Mas, o propósito dele não é maltratar. O propósito dele não é castigar. O propósito dele não é punir. O propósito dele vai ser sempre restaurar. Restaurar. Ele, em sua misericórdia, provoca demoras para que possamos nos tornar um povo que é forte coletivamente e que o represente bem. Deus está com o olho lá no resultado. Uma igreja sem mácula. Presta atenção, irmãos. Cristo vai buscar uma igreja sem mácula, sem mancha. e, infelizmente, ele não vai buscar, não sei se infelizmente é adequado, ele não vai buscar, ele como cabeça, não vai buscar um corpo que está desproporcional em qualidade. Ele não vai buscar um corpo que está desproporcional em santidade. e é por isso que vem essas pressões sobre nós. Ah, mas Deus não está me ajudando. Deus é... Não, irmão. É só uma pressão que está vindo sobre nós para a gente poder... sobrevindicar não, para a gente poder ser aprimorado, ser tratado, ser restaurado. A demora nos ajuda a vermos como realmente somos. As primeiras reações que temos, ofensa. Pode ser uma ofensa. Ah, Deus. Deus não me ama. Ah, não é possível. mas ela também pode ser uma oração. Eu vou para... Como o pastor gosta de usar a frase que para mim é clássica dele. Nós vamos para junto do Senhor. Buscar nele uma direção. Irmão, a vida está difícil. Andar com Cristo está difícil. Esperar o tempo de Deus está difícil, está complicado. Esperar engravidar está complicado, está difícil. Esperar o emprego está difícil. Esperar o casamento está difícil. Segura a onda, meu irmão. É uma pressão que vem, mas Deus está nos conduzindo a um resultado. O que vem depois da demora tem muito mais valor do que aquilo que é ofertado para mim, para você agora. Não vamos segurar, não vamos perder o que tem lá na frente por algo que a gente pode pegar agora que vai acabar logo. que vai acabar logo. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer aquieta o teu coração, confia nele. Vamos orar? Você pode se colocar em pé? que vai aparecer no céu, Vamos orar. Obrigado.